Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Leliz, o Por Aí de Barraca E hoje eu tô aqui porque eu comecei a fazer um checklist dos equipamentos que a gente vai levar na nossa acampada de carnaval A gente vai lá pra Santa Catarina, vai ficar uns dias no camping, no ecocamping Praia do Rosa E depois uns dias no camping Lago Amaro, em Garopaba Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, nós iremos em dois casais, eu, a Raquel e mais um casal de amigos Ó, então aqui a gente tá levando duas barracas Uma barraca Coleman LX6 New, que é uma barraca que a gente ainda não utilizou, vai ser a estreia dela Essa barraca é uma Rainforest 6, que é uma barraca que a gente já usou várias vezes, é uma barraca que a gente gosta bastante dela Aqui embaixo nós temos o nosso fogareiro, o nosso fogão Dois colchões de casal Então aqui os colchões infláveis Estamos levando também duas cadeiras pra usar no camping Duas cadeiras de praia, que a gente tá levando embalada pra poder colocar no teto do carro Tem outras coisas que vão no teto e vão ser colocadas dentro de saco plástico também Tem nosso saco de dormir Nossa churrasqueira Aqui nessa caixa a gente costuma levar as coisas de cozinha e também algumas coisas pra elétrica Então uma extensão, bocal, lâmpada, essas coisas ficam aqui dentro Beleza? Os parta-latas estão aí por enquanto Aqui nós temos as cordas que a gente usa pra fazer as amarrações Em cima do carro pra poder levar as coisas amarradas em cima do carro certinho E também depois a gente usa lá no camping pra alguma coisa Lona a gente leva pra colocar embaixo da barraca pra ficar mais fácil depois na hora de desmontar a barraca Nossa mesa, a gente tá levando uma mesa também que acomoda quatro pessoas numa boa E ela cabe, tem um tamanho bem bacana essa mesinha da cola Mas além de ser leve, ela cabe no porta-mala do nosso carro, é bem legal Aqui tem dois lampiões, um que a gente leva pra colocar fora da barraca Que a gente deixa pro lado de fora ali, na área comum E esse outro que a gente deixa pendurado dentro da barraca Caixa térmica a gente costuma levar sempre de duas a três caixas Vou explicar por quê Numa caixa, por exemplo, nessa caixa aqui a gente deve colocar tudo que a gente vai levar congelado Então eu congelo alguns dias tudo que eu vou utilizar pra um churrasco, por exemplo As carnes, o próprio queijinho de churrasco, a linguiça Depois eu embalo tudo com bastante jornal, a gente forra a caixa com jornal e coloca dentro Como a caixa já é uma caixa que aguenta bastante Então a gente coloca tudo congelado, ela chega no destino congelado numa boa A gente já viajou 14, 16 horas e sempre aguenta numa boa Nessa outra caixa aqui, a gente vai colocar as coisas de geladeira Então eu coloco um saco de gelo fechado embaixo E coloco as coisas de geladeira por cima pra manter refrigerado Então manteiga, requeijão, esse tipo de coisa Aqui nessa bolsa térmica a gente vai colocar as coisas que vão dentro do carro Então vai levar um refrigerante, um lanche, uma fruta pra comer durante a viagem A gente leva aqui dentro Que tem também o nosso galão de água Certo? E é isso galera Esses são os equipamentos que a gente leva quando a gente vai acampar É o que a gente vai levar dessa vez aqui pra Santa Catarina E vocês, o que vocês levam quando vocês vão acampar? Conta pra gente aí, aí embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Um abraço, até a próxima Vem com a gente por aí de barraca galera Um abraço, até a próxima